Embora não esconda o desconforto em ter que assumir a vaga deixada pelo vereador cassado João Emanuel do PSD na Câmara de Cuiabá, o primeiro suplente Paulo Araújo já foi notificado sobre a vaga e deve tomar posse na sessão de hoje. Apesar de ainda não ter se reunido com a cúpula do partido para traçar o perfil de atuação, ele adianta que vai trabalhar em prol dos projetos que contemplem o setor da saúde, especialmente por ser servidor público da área. Além disso, Paulo garante que ainda não discutiu com a sigla sobre a possibilidade de ser o líder do PSD na Câmara. Até então, a liderança está sob o comando do vereador Toninho de Souza, que enfrenta problemas internos com a legenda por conta do voto favorável à cassação do colega João Emanuel. Mais informações na reportagem de Camila Cecílio, no portal do grupo RD News.